Música Oi meninas, vamos fazer agora o topo do super-homem personalizado. Então nós vamos tirar uma velinha de 5 anos, com a massa vermelha e a massa azul. Já tem vários vídeos no canal da vela em duas cores, eu nem ia gravar. Então vamos. Já passei a olhinha no meu cortador. Então nós vamos buscar. A divisão correta do número. Eu estou acostumada a tirar sem a régua niveladora, mas se vocês tiverem a régua niveladora vocês podem usar. Então vamos tirar esse excesso daqui. A gente tem que fazer no guardão, logo a massa para não ressecar. Tiramos todo esse excesso. Quem preferir usar o pincel modelador para tirar a imperfeição, esteja à vontade. Eu prefiro usar com o dedo. Só se tiver muito grossinho, como está aqui embaixo. E eu não separei. Vamos embora no dedo mesmo. Então essa é a velhinha que vai ser do super-homem. Chegando desse ponto, vocês vão separar e pôr em uma espuminha para secar, tá? Então, agora nós vamos fazer a cabecinha. Para a cabecinha eu estou usando o molde da Ângela de Jesus, circunferência 30 e uma bolinha número 30, tá? Então nós vamos puxar bem a massinha para cima, né? E agora vamos ajeitar ela, ó. Trazendo para trás. Se não tiver... Se tiver dificuldade de puxar a massinha, vocês podem passar a colinha para abrir melhor a massinha. Já vai facilitar. E eu não passo cola. Mas o correto é passar a colinha na bola de isopor, tá? Então vocês não façam como eu estou fazendo. Faço o correto. Passa, cola, deixa secar. Depois vocês fazem as cabecinhas, tá? Vamos colocar a orelhinha sem medido. Uma orelhinha que vocês achem que seja padrão. Por tamanho da cabecinha. Ó. Tá? Empurrando um pouquinho para trás para a orelhinha também não ficar a orelhinha de abano. O olhinho eu vou usar o código 485-485-P. Eu vou usar o olhinho azul. Desse jeito aqui. Tá? Então nós vamos encaixar o nosso olhinho. E vamos encaixar o outro. Não pegou na mesma coisa que eu queria. Agora sim. A gente dá uma aprofundadazinha. Levanta o narizinho agora aqui, ó. Na marcação. E vamos fazer a marcação do nosso narizinho. Menino. Pontinha do meu pincel tá agarrão, né? Ó. Ó, narizinho bem pequenininho. E como é um menininho, uma boquinha também pequenininha, tá meninas? Geralmente a gente usa a boquinha maior para a menina. Eu pelo menos, tá? Então já temos a cabecinha pronta. Vocês vão espetar um palitinho. Ó. E vão colocar de cabeça para baixo. Para secar. Mas vão cortar. Para as perninhas do nosso bonequinho. Nós vamos usar 14 gramas. Então nós vamos fazer um rolinho. Vamos marcar mais ou menos um dedo. Meu dedo é grosso, tá meninas? Então vocês separem uma boa quantidade do pezinho. Vão puxar, ó. Estilo uma pazinha. E vão dar uma briscadinha para trás agora. Ajeitando esse pezinho. Eu já fiz um para adiantar. Tô. Vamos medir para ver se está do mesmo tamanho. Eu vou dar a medida aqui para vocês. De quanto ficou de altura, tá? Fez um. Ó. Dois pezinhos, né? Não vai ter marcação nos dedinhos do pé. Bom, a foto que a cliente me deu. Não tem marcação. Mas eu gosto de fazer. Acho que eu vou marcar assim. Pelo menos o dedão. Ó. Aí eu vou tirar meio. Vamos ajeitar aqui, ó. Porque ele vai ficar descalço. Não tem nada. Estava procurando a pequenininha. Não tô achando vai essa. Então, a gente vai separar aqui o dedão, ó. Pra dar um jeitinho. Separa uns dedinhos. Uma pontinha. Do pincel modelador, ó. A gente faz o dedinho, ó. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Tá? E no joelhinho, eu vou fazer duas marquinhas também. A perninha ficou com 5 centímetros, tá? Então, nós vamos tirar o outro dedão também. Pra ficar bonitinho, né? Ó. Cortei. Agora eu vou entrar aqui com a raquinha onde tem o dedão. Só pra abrir o dedão. Não vamos fazer formato de pezinho muito profundo, porque ele vai estar coladinho. Tá? Marcamos agora os dedinhos. Dedinho marcado, dedão separado. A mesma coisa. Vamos marcar de oelhinho. E vamos conferir se tem 5 gramas nessa perninha. 5 centímetros nessa perninha também. Ó. 5 centímetros. Então, vamos reservar os dois pezinhos pra secar. Depois colocamos o palitinho. Tá bom? Oi, meninas. Eu colei as perninhas. Que nós fizemos. E colei o corpinho. Agora nós vamos fazer aqui a emenda. Porque ele vai vestir um shortinho, né? Então, nós vamos colocar uma massinha. Pra não dar diferença na hora que a gente deixou o short, ó. A gente vai fazer toda essa emenda assim. De preferência pra baixo. Vocês vão trazer a massa. Porque ele vai usar um shortinho. E ele é sem blusinho, tá? Então, pode trazer todo o excessozinho da massinha. Pra parte da perninha. Lógico, tirando o excesso, né? Nós não precisamos do excesso. Como eu falei, é só pra não marcar. Vamos colocar o shortinho negro. Tá, meninas? É isso aqui, ó. Nós vamos deixar. Puxar também um pouquinho. Não fiz bumbumzinho, não. Mas acho que eu vou botar um pouquinho de bumbum nele. Então, bumbum a gente vai usar aquilo que... Acho que vai ficar legal. Ó. Não fica tão reto também, né? Trazendo pra baixo. Sempre trazendo pra baixo, ó. A massinha. Vai secar, vai ficar da mesma cor, tá? Aqui na frente também, ó. A gente vai tirando o excesso. Tá? 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 Se eu não fosse colocar o shortinho dele, eu ia molhar pra tirar bem a marcação. Mas como ele vai vir com o shortinho por cima, a gente não vai precisar tirar todo... Deixar lisinho. Mas, de qualquer forma, vai patar. Quando a gente pia toda a massinha. Mas se fosse uma sunguinha, ele vai usar shortinho. Se fosse sunguinha, teria que tirar bem essa marcaçãozinha aqui da coxinha, tá? Então, é isso aqui. Vamos te deixar secar agora. Botamos um bumbumzinho pra não ficar tão chapadinho. Já tá em pézinho, entendeu? Vamos deixar em pézinho aqui, ó. Botar lá no ventilador. Vamos colocar agora a base do nosso topinho. Nós vamos usar a massa vermelha. E a azul escura. Vamos lá. Tira de rebarbazinha que tiver. Vamos usar a polinha de silicone. Colamos uma. Tira de rebarbazinha que tiver. Vamos perder tempo. Então, temos as linhas. Agora vamos tirar azul Vou tirar azul desse lado de cá Pra não manchar Vou tirar azul Só o bracinho Do jeitinho que eu queria Mas vocês podem fazer mais fininho Bastante colinha na borda Vou colocar a outra E vamos tirar mais um Perfeitinho Quando a massa tá mais firmezinha É melhor a gente tirar essas bases Desse jeitinho Desse espacinho Vamos colocar o shortinho Do nosso bonequinho Ó o bubunzinho já secou A gente fez um bubunzinho nele Vamos deixar uma peça bilateral Comprimento também Desvejando se eu tirei muito Se eu tirei um pouco Agora mais um pouquinho A gente fez um bubunzinho A gente fez um bubunzinho Tirar em cima Agora sim O papamizinho que eu quero Ó o bubunzinho Vou tirar essa Falta do meu bubunzinho E vamos E vamos Passar o Com esse modelador Fazendo essa emenda Bem bonitinha Do shortinho Tá Vamos atalhar Aqui na perninha Eu também corto Corto atrás Ó Eu vou abrir um pouquinho A perninha Pra poder mandar Ó Depois a gente fecha de novo A perna E vou abrir um pouquinho Ah, tá certinho. Esse é o procuro, vou botar bem retinho, shortinho. Vou dar mais uma vez aqui também. Ó. Molhando o pincel. Só tô arrastando ele. Foi. Esses dois palitinhos foram os palitinhos que eu usei na hora de secar. Ó, que são os dois filhinhos embaixo. Veja o colar. Só pra ajudar a firmar. Colinha. E vamos posicionar ele. Já tá coladinho. Nós vamos colar a cabecinha. A cabecinha. Eu tô botando a cabecinha dele um pouquinho pra cima, porque ele vai tá com a mãozinha com quem vai voar, tá? Levemente pra trás. Não fica demais. Agora a gente vai deixar secar junto com a base. Enquanto a cabecinha seca no corpinho. Vamos agora decorar a vela. Já temos a vela mais sequinha. Então, nós vamos fazer um rolinho. Um rolinho mais fininho. Vamos fazer um rolinho. Vamos abrir levemente ele, ó. Vamos passar a colinha também. Vou colocar essa aqui, ó. Peraí, minha mãe, deixa eu bobo ele aqui. Vou colocar no meio. Onde nós vamos usar o acabamento, assim? Vamos ajustar agora na vela. Olha o cintinho. Esse aí é o cintinho dele. Agora tem um pedacinho do amarelo. Vamos fazer assim, ó. E vamos pôr aqui no meio da emenda, tá? Feito isso, vamos pegar um pedacinho vermelho. Que lindo, tá? Vai sobrar aqui. Nós vamos fazer detalhezinho. O cintinho. Mais um pedacinho. Colinha. Colinha. Ó. Já tá pronto. Cintinho. E meninas, nós vamos fazer. O da vela embaixo. E vamos colar. Ainda leva um acabamento ainda, tá? O que a gente vai fazer... Deixa que a gente colar aqui. Cortar mais um pedacinho, pra não correr o risco de vazar. A velinha colada. Eu vou deixar aqui o palitinho por enquanto. Depois eu largo mais. Vamos fazer o bonequinho que ele vai segurar. Que é um super homem pequenininho. Então, nós vamos usar dez graminhas, tá? Do corpinho. Ó. Dez graminhas. Fizemos assim. Vamos dar uma chantadinha. Vamos cortar aqui, ó. Até o meio, ó. E vamos agora arredondar. Vamos arredondando, puxando a perninha. Um pouquinho por cima. Depois da gente tirar a marcação. Então, ficou assim. Nós vamos pegar um pedacinho de vermelho. Vamos abrir. E mesmo. Tá longe de mim. Mas vocês podem usar o cortador quadradinho. Facilita. Eu creio que esse tamanho aqui é o suficiente. Nós vamos cortar duas partes, ó. E vamos posicionar. Vamos abrir a perninha. Vamos posicionar atrás também. Prazer fazendo a perninha. Aqui, a gente puxa, ó. Unimos. Fechamos a perninha. Do geladinho também a gente vai unir. Seguindo com o vermelho. Nós vamos fazer só uma porraçãozinha, ó. Como se fosse a botinha dele. Ó. Vou pegar mais pedacinho, né? Só um minutinho, menina. Com o outro também a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos medir a mesma altura, né? Vamos medir também. Agora nós vamos colocar o cintinho. O cintinho a gente vai colocar com o amarelinho. Então, meninas, aqui agora é a questão do que a gente vai fazer. Se ele fosse simplesmente segurar o bonequinho super-homem, eu ia fazer o cintinho mais fino. Mas no cintinho vai entrar o nome do bebê. Então, eu vou ser obrigada a colocar um pouquinho mais grosso, tá? Eu vou tentar colocar o mais fino possível. Porém, eu sei que vai ficar grossinho. Porque senão não vai dar pra gente colocar o nome do bebê. Então, ó. Eu não precisaria nem trazer até atrás, porque ele vai ser coladinho. Mas eu trouxe até atrás. Não se importando tanto com o acabamento. Não vamos cortar, porque a gente vai colar na frente e vai segurando. Então, o nome do bebê é um nome pequenininho. Eu creio que vai caber bem aqui. E vou fazer o emblema bem minúsculo, né? Nós vamos cortar ele também na mão. Então, vamos cortar esse emblemazinho. Eu vou começar devagarzinho. Pra ver se eu consigo fazer de uma maneira que fique visível e não tão... Agarrado, assim, ao cinto, né? Se eu precisar, eu diminuo mais um pouquinho. Olha, eu acho que ainda está um pouquinho grande. Mas eu acho que eu vou deixar ele grandinho. Deixa eu mais ficar assim. Não quero dar importância tanto... Mas eu acho que agora está bom. Acho que a gente chegou lá. Não vou fazer acabamentozinho de vermelhinho, né? Vou só botar o Szinho vermelho. Mas eu vou pôr, provavelmente, com a caneta. Então, ó... Eu acho que eu não vou conseguir fazer um S tão miudinho, miudinho, miudinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Gente, eu sou péssima em fazer coisas de muito miudinho. Eu não levo jeito. Eu acho que meu dedo é gordinho demais. Então, tudo que é muito miudinho, assim, eu não sou muito fã, não. Mas vamos lá. Vou tentar fazer fora. Um Szinho. Um Szinho. Um Szinho. Um pouquinho... Eu acho que vai dar. Um Szinho. Um Szinho. Obrigado.